Não temos Focupers, triste, não discorda a oposição timor-leste, nem a neve vota a abstenção da resolução ONU quando a mediação conflito em Mianmar. Organização Focupers, não da organização de direitos humanos, nem a luta do direito feito na igualdade de gênero. Coordenadora Consencialização na Advocacia Focupers, Natália de Jesus César Altino, considera resolução ONU importante. Ato Timor-Leste foi solidarizada para a mediação prevê no conflito e em Mianmar. Mas, triste, não discorda a oposição timor-leste, nem a segunda lora não anula ressinida. Foi no Lais, vota a abstenção. Sente triste, mas lamenta teve a decisão do Ministério do Negócio Estrangeiro, nem a vota a abstenção da resolução ONU quando a mediação, prevenção, conflito e em Mianmar. Mais bem, é segunda, 21 de junho de 2021. E as Nações Unidas, liu-Rússia, resolução Nações Unidas. Nebe, precisa, teve-se, e tenho voto, solidariedade. Ato, ralo, mediação, prevenção, conflito e em Mianmar. Mais bem, e está vota a abstenção. Nebe, sem liu-Rússia, processo, consulta, ou itane superior será. E da, nem, se for impacto, e tem parceria bilateral. E o futuro, liga o Timor-Leste, nem processo, a adesão azeana. E tem a Constituição da República. Artigo 8, relação internacional. O que o PERS lamenta teve erro, nem o Ministério do Negócio Estrangeiro comete. Não afirma a Cátar, voto nele, representa o povo Timor-Leste. Coordenadora Consencialização na Advocacia Foco PERS, Rússiba, Orgão Soberania. Ralo Consulta, Sua Estrutura e Hierarquia Sira. Molofote, Decisão de Roma. Rony Silva, Elvira de Carvalho, RTTL.